Clima tenso no Flamengo, o Gabigol vai falar, vamos falar sobre isso, o Braz leva a nome de possível contratação diretamente a Tite, vamos repercutir sobre isso também e várias outras notícias do Flamengo, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, assina o sino da notificação, deixa o teu like, belezinha? Então vem comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, meu querido, o negócio é o seguinte, o Renato Maurício Prado, que é um jornalista, aliás, dos mais antigos, que tem aí na imprensa esportiva, experiente também, publicou em seu blog uma matéria que o título diz o seguinte, SAF é tentativa desesperada de Landim para se manter no poder, segundo o jornalista Renato Maurício Prado. E aí, rapaz, ontem teve uma live no canal do Mauro César Pereira, que é um baita de um jornalista também, antigo aí, na imprensa esportiva, com o Valinho Vasconcelos, com o Walter Monteiro, né, e também com o Ricardo Henrique, que fazem parte da oposição que tem hoje no Flamengo. O Valinho, sinceramente, não sei se é oposição, não sei, enfim, se ele vai ser candidato, não vai ser, mas ele estava na live, juntamente com o jornalista Mauro César, os três, o Ricardo Henrique, o Walter Monteiro e também o Valinho Vasconcelos, que são possíveis candidatos, acredito eu, devem ser candidatos na próxima eleição do Flamengo, que é no próximo ano, e os três se posicionaram contrários à questão da SAF no Flamengo. Inclusive, o Valinho Vasconcelos, tá, ele fala o seguinte aqui, Eu tenho manifestado há muito tempo que eu sou contrário à SAF. O Flamengo consegue crescer muito ainda com as próprias pernas. O Flamengo hoje fatura 1 bilhão e 300, pode faturar 2, 2,5, 3, se tomar algumas atitudes melhores no marketing, comunicação e no engajamento com a torcida. Não precisa. Se você for ver hoje na Europa, os clubes sendo negociados duas vezes e meia o seu faturamento, Se o Flamengo fatura 1 bilhão e 300 milhões, valeria 3 bilhões e 250 milhões. Mas se ele faturar 2 bi, vai valer 5 bi. Se faturar 3 bi, vai valer 7 bilhões e 500 milhões. Se a gente vende 30% do Flamengo agora, olha quanto dinheiro na mesa você vai estar deixando antes de chegar no potencial máximo de receita que ele ainda pode alcançar. Esse é o primeiro ponto, que é a questão matemática. Aí ele fala lá dos argumentos do Landim, do Bayern, Radidas e coisa e tal. Concordo com o Valinho Vasconcelos. O potencial máximo, o teto do Flamengo de faturamento, não tá nem perto ainda. O Flamengo tem uma torcida de 45 milhões de torcedores. O Flamengo não está numa situação desesperadora financeiramente, falando como o Botafogo, como o Vasco esteve, como outros clubes aí do Brasil estiveram e aí tiveram que ir correndo se transformar em SAF. Por isso que eu não vejo essa... Ah, mas é só 30%. É, aí vende 30%. Daqui a pouco vende mais 10%. Daqui a pouco... Rapaz, não, cara. Tem clube europeu... Rapaz, eu não sei o certo ao clube. Mas tem clube europeu, não sei se lá é SAF, não sei se tem outra nomenclatura, que foi vendido lá. Os torcedores se revoltaram tanto contra os donos do clube que recriaram o clube. Você sabia disso? Ah, Pedrão, mas você está citando uma situação lá da Europa que tem nada a ver aqui com o Flamengo. Meu rapaz, mas esse argumento do Valinho Vasconcelos diz tudo. O Flamengo nem chegou no seu teto máximo ainda. Pra que que vai vender, sendo que o clube não está desesperado atrás de grana? Eu concordo com o Valinho, concordo com o Walter Monteiro e concordo com o Ricardo Henriquez. E nem a... Ah, então você é a favor da oposição, você é da oposição. Que sou de oposição? Oposição nenhuma, nem sócio proprietário do clube eu sou pra ter poder de voto. Ah, mas você tem influência. Ah, só estou dando a minha opinião aqui. Eu nem sei se eu tenho influência ou não, se eu tenho essa importância toda aí. Entendeu? Mas vamos avançando aqui, tá? Tema SAF aí, um tema polêmico de vídeo, opiniões. Tem torcedores do Flamengo que já são favoráveis. Não, tem que vender, Pedrão, porque vai melhorar o time, enfim. Mas a gente sempre vem entrando aí e eu achei interessante a gente repercutir. Você pode conferir na íntegra o que o Valinho e os opositores do Landim falaram lá na live. Junto com o jornalista Mauro César Pereira, tá bem interessante lá no canal dele no YouTube, beleza? Meus amigos, é o seguinte. O assunto agora é o Wesley. Informação aqui do Pablo Rafael Rua. Ele perguntou diretamente, se especula muito, tá? Porque o Wesley pode sair do Flamengo e coisa e tal. Ele perguntou diretamente aos representantes do Wesley sobre propostas que chegaram pelo jogador. E até o momento não teve nenhuma proposta oficial na mesa do Flamengo. Apesar das sondagens, o jogador tem boas chances de permanecer em 2024. A joia é vista como um promissor talento pela comissão técnica do Tite. Cara, o Wesley tem talento. Já falei isso aqui diversas vezes. Mas a questão é um talento que precisa ser lapidado ainda. Na questão defensiva, na questão de ser mais tranquilo jogando futebol. Às vezes é muito afobado. Às vezes ele quer resolver a jogada rápido demais e aí acaba fazendo o que não deve. Mas isso é orientado, isso é falado, isso é conversado. Tem 19 anos de idade. Ah, mas tem jogador de 19 anos, Pedrão? Que já não, mas nem todo jogador é assim. Tem que ter calma, tem que ter paciência. Tem vários exemplos de jogadores que com 19 e 20 não jogavam tanto, depois evoluíram e começaram a jogar muito. Eu citei um aqui, acho que foi ontem ou anteontem, o Claudinho. Era do Corinthians, não tiveram paciência com ele lá. Dispensaram, jogou pra caramba no Bragantino, hoje tá lá no Zenit arrebentando. O Flamengo quer comprar por mais de 20 e tantos milhões de euros. Enfim, galera, é o seguinte. Vamos falar aqui agora sobre Nicolás Dela Cruz. Informação do Bruno Lemos, ele que é jornalista do portal, o grande portal S1 Live. Ele fala que... É que acontece, gente. Ontem, antes de ontem, na verdade, ontem, antes de ontem, o técnico do River Plate, o Demichelis, deu uma declaração que todo mundo ficou a fonte. Caramba, Pedrão, olha o que esse cara aqui falou Dela Cruz e coisa e tal. Porque ele disse que o Dela Cruz, ele tem um compromisso de venda com o Dela Cruz. A gente já até repercutiu isso aqui. E aí o Bruno Lemos traz uma situação que eu já comentei com vocês aqui também. E ele confirma a informação que é o seguinte. O compromisso de venda do River Plate com o Dela Cruz já existe desde a renovação contratual, da última renovação contratual que o Dela Cruz teve, lá atrás, com o River Plate. Foi uma espécie ali de acordo de cavaleiros. Não colocaram no papel, mas ó, se pintar uma proposta bacana, eu quero sair. Não saiu nesse ano, porque o River estava envolvido na Libertadores, e depois nem dava pra sair porque a janela tinha fechado. Só que agora, né, o clube argentino conseguiu segurar o Dela Cruz durante esses dois anos. Porém, dessa vez, será quase impossível segurar o Uruguai, segundo a informação do Bruno Lemos, que está praticamente fechado com o Flamengo pra temporada 2024. E a tendência é que o Flamengo até pague a multa recisória, ou então, enfim, chegue próximo à multa recisória à vista, e o jogador chegue ao Flamengo no dia 8 de janeiro. A tendência, tá? Pode ser que a negociação se arraste caso o Flamengo resolva não pagar a multa. Mas a tendência é que pague a multa e no dia 8 de janeiro esteja no CT Nindrubu, beleza? O negócio é o seguinte, minha gente. Falando agora sobre Bruno Mendes, galera, né? Há muita gente falando sobre o Bruno Mendes, Bruno Mendes não vai renovar o seu contrato com a equipe do Corinthians, isso já está decidido, a gente já falou sobre isso aqui. E o Matheus de Leal, né, que é o jornalista que cobre o Flamengo, né, traz a seguinte informação. Marcos Braz voltou, ou seja, tornou a levar o nome de Bruno Mendes ao técnico Tite, e agora aguarda a decisão do treinador para abrir uma negociação. Flamengo tem Leal Ortiz como prioridade, mas quer mais um zagueiro para 2024. O jornalista Luiz Rubro Negro também trouxe essa informação, ele que tem o seu canal no YouTube, o canal Luiz Antônio Rubro Negro, né? E aí, meus amigos, é o seguinte, o Marcos Braz vai levar para o Tite, o Tite vai avaliar, pelo que eu observo, a torcida do Corinthians não curte muito o Bruno Mendes, pelo menos alguns torcedores, vi algumas manifestações de alguns torcedores nesse sentido, mas a gente também não pode se basear por torcida, né? O Rubro Negro, o dirigente Rubro Negro, ele tem que se basear em números, ele tem que se basear na equipe de scout, ele tem que se basear na análise de desempenho, né? Ele tem que ver quantos desarmes, quantos... Enfim, você tem, por exemplo, o Fabrício Bruno, foi o jogador que mais venceu um contra um na temporada do futebol brasileiro. O Maurício Lemos foi o segundo. E aí, você vai tentar procurar o Bruno Mendes entre os 10 primeiros, não tá aqui, mas tá o Joaquim, que foi o terceiro que mais venceu duelos um contra um. Então, assim, eu acho que é interessante o Flamengo se basear em números e não, ah, porque tá livre, a oportunidade, não interessa. Tem que ser bom jogador. Vamos lá, galera. O negócio é o seguinte, vamos entrar aqui no tema agora, Gabigol, Gabigol compareceu a um festival de trepe lá na Neuquímica Arena, né? Lá onde ele já fez vários gols pelo Flamengo, já fez gol contra o Corinthians lá em campeonato brasileiro, já fez gol contra o Corinthians na Neuquímica Arena também, na Libertadores da América. O segundo gol do Flamengo foi um gol do De Arrascaeta, um golaço, aço, aço. Eu tava lá no jogo, maravilhoso. E o outro do Gabriel, enfim, foi 2x0 pro Flamengo naquela oportunidade. E aí, cara, o Gabigol, ele tava lá nesse show aí. E hoje, às 7 horas da noite, o Gabigol é esperado no podcast, um dos maiores podcasts que tem no Brasil, o Podpar, na minha opinião, junto com o Flow Podcast. O Gabigol estará nesse podcast, ele já foi nesse podcast, acho que na virada do ano de 2021 pra 2022, né? Ele, aliás, fez promessas, dizendo que o Flamengo seria campeão, que ele daria a volta por cima. Naquela ocasião, o Flamengo saía de uma derrota na final da Copa Libertadores 2021 pro Palmeiras. E, de fato, ele cumpriu. O Flamengo venceu a Libertadores, o Flamengo venceu a Copa do Brasil, agora ele volta ao Podpar. Amanhã... amanhã não, né? Hoje, às 7 horas da noite, 19 horas, o horário de Brasília, ele vai estar lá. E a tendência é que ele fale tudo. O Gabriel é um cara bem direto. O Gabriel é um cara que não fica enrolando muito pra falar. Se ele tiver que falar, ele vai falar. E a tendência é que ele seja perguntado sobre o tema renovação de contrato. Que já estava tudo certo, já estava tudo alinhado, condições alinhadas e coisas e tal. Então o pessoal já está atento. de caramba! Hoje ele fala se ele vai embora do Flamengo, se ele fica no Flamengo, não sei. Vamos ver o que ele vai falar. Todo mundo antenado lá no Podpar aí. E aí, cara, uma série de especulações, um caminhão de especulações sobre Gabigol no Corinthians. Eu achei que isso só iria durar durante as eleições do Corinthians, né? Aí está aqui, ó. Augusto Melo, novo presidente do Corinthians, abriu as portas para o camisa 10 do Flamengo. E ele falou o seguinte. O Gabigol tem a cara do Corinthians. Ele precisa respirar novos ares. Quem sabe o Corinthians não seja uma boa para ele. A personalidade forte do Gabigol me atrai, falou o Augusto Melo em entrevista coletiva, jornalistas trazendo informação, abastecendo a torcida de informações de que o Gabriel pode estar de saída para o Corinthians. O apresentador lá do Podpar, o Igão, é torcedor do Corinthians. Certamente vai ter essa brincadeira, vai ter essa pergunta. Torcedores rubro-negros, através das redes sociais, começam a recuperar antigos posts do Gabigol dizendo que estava torcendo contra o Corinthians, dizendo que o Corinthians é isso, o Corinthians é aquilo, com o intuito de... Sai para lá, Corinthians. Muitos torcedores do Flamengo querem ver o Gabigol fora do Flamengo, não importa qual clube ele vai. Enfim, vai dar polêmica. Certeza que alguma declaração polêmica o Gabigol vai dar nesse programa hoje. Então, todo mundo tem que ficar antenado e atento. E aí, a gente vem aqui naturalmente, né? E vai repercutir. E vamos trazer informação, enfim. E aí, tem uma informação aqui do jornal O Globo, o Diogo Dantas traz. Nova diretoria do Corinthians quer saber se Gabigol recuaria em renovação com o Flamengo antes de fazer uma proposta concreta. Embaixa no Rio e com o Tite, atacante é alvo indiscutível do Clube Paulista que avalia investida. Gente, olha só. Eu respeito a posição dos jornalistas que estão trazendo essa informação. Eu respeito a posição do Corinthians que deseja a contratação do Gabriel. Só que a multa do Gabriel é de 100 milhões de euros. Se hoje eles quiserem tirar o Gabriel do Flamengo, eles têm que pagar 100 milhões de euros. E esse dinheiro o Corinthians não tem. Nada vai me convencer que o Corinthians tem esse dinheiro à vista, à vista, para pagar no Gabigol, para tirar o Gabigol do Flamengo. Nada me convence disso. Até porque as dívidas lá no Corinthians são enormes. Eu acho que é muito mais uma questão ali para a torcida, para mostrar para a torcida. Não estou falando do jornalista, mas é muito mais uma questão para mostrar para a torcida do que de fato vir contratar o Gabigol. Mas vamos ver hoje aí, no programa, se ele solta alguma coisa, e aí pode deixar de vez esse debate, ou então aprofundar mais ainda esse debate, o Gabigol que não tem medo de dar declaração polêmica. Se ele tiver que dar, ele vai dar hoje aí no Podpah. E aí, tem uma informação complementar aqui do Renan Moura, que ele trabalha para a CBN, para a Rádio Globo, Fute Globo CBN, ele traz aqui, Gabigol e importantes dirigentes do Flamengo manifestam o interesse na continuidade, tá, da renovação de contrato, no entanto, sob novas cláusulas. Tite tem sido peça importante no Nildrubu para resgatar o futebol do Camisa 10. E aí, muita gente acha, né, ah, Pedrão, o Gabriel não vai renovar com o Flamengo, porque o Tite não gosta muito do Gabigol, o Gabigol lá no Trio Elétrico falou isso e aquilo do Tite, porque o Tite não levou ele para a Copa do Mundo, o Felipe Luiz já desmentiu essa situação aí no podcast, e se fosse verdade também, acho que dificilmente ele confirmaria, porque o Tite ainda é técnico do Flamengo, do São Paulo e do Paulo Souza, ele falou, mas do Tite não vai falar nada, até porque é um técnico que lhe dá bem, geralmente também com os jogadores, tem essa questão da gestão de grupo, logo que chegou no Flamengo e pintou uma foto do Gabigol com o Tite, dos dois cumprimentando a mão, o Gabigol aceitou legal o banco ali, não fez malcriação, não deu nenhuma entrevista, assim como ele deu com o Vitor Pereira lá no início do ano, dizendo que queria disputar posição com o Pedro, aquela situação toda que repercutiu, deu polêmica, aquela situação que a gente pôde observar, então assim, a tendência hoje é que o Gabigol renove com o Flamengo, mas por conta da má fase que ele vive no Flamengo hoje, essa renovação seja adiada, mas a tendência é que renove, e acho até que vai ser com essas cláusulas mesmo, vai ser por cinco anos, eu acho que isso aí tudo vai ser mantido, isso aí não vai voltar atrás não, tá? Pelo menos eu acho que é isso que vai acontecer, e aí dependendo do que ele fale hoje, pode até anunciar logo aí a renovação, vamos ver o que vai acontecer. Meu querido, dá aquela moral, se inscreva, eu não sou a favor dessas atuais condições, só a favor da renovação, mas não nas atuais condições, e acho que ele vai renovar nas atuais condições, são coisas diferentes, tá? Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, Saudações Brunegras. Saudações Brunegras.